É sabido que durante sua vida aqui na Terra, Jesus Cristo realizou muitos prodígios. Como por exemplo, devolveu visão a cego, fez paralítico andar, ressuscitou mortos, e até, transformou água em vinho. Mas talvez, uma das transformações mais impressionantes que ele realizou, aconteceu durante a sua crucificação. E que foi, a transformação do coração do seu executor, ou melhor, quase executor. Olá, neste vídeo, iremos te contar a história de Som Longuinho. Sim, é aquele mesmo santo que ajuda a encontrar objetos perdidos, o dos três pulinhos. Ah, e se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e curtir o vídeo. A história de hoje, se inicia durante a crucificação do próprio Jesus. É que acontece, que ao anoitecer daquele dia, iniciava-se o Shabat. O sábado. Uma data considerada sagrada. E para que os corpos dos condenados não profanassem o dia santo. Os soldados, deviam sair quebrando as pernas dos crucificados. Isso, para que se acelerasse a morte dos mesmos. No entanto, chegando à cruz de Jesus Cristo, eles perceberam que ele já estava morto. E então, não quebraram as pernas de Cristo. Porém, para garantir que Jesus estivesse mesmo sem vida. O soldado chamado Lungunus. Ou Longuinho. De uma forma mais aportuguesada da palavra. Na verdade, o nome deste legionário era Cássio. Lungunus. Era um nome dado ao soldado que portava a lança durante os martírios. Esse nome deriva do grego da palavra lança. Ou seja, de certa forma, o nome Lungunus. Era como uma espécie de função dentro do exército romano. Enfim, continuando, Lungunus. Ou Longuinho como queira. Foi até a cruz de Cristo. E para garantir a morte do mesmo, atravessou o peito de Jesus com sua lança. Mas acontece que Longuinho tinha um grave problema de visão. E estava ficando cego. Mas ao perfurar o peito de Cristo. Espirrou uma certa quantidade de sangue e água em seu rosto. Vindo acertar os seus olhos. E a visão de Longuinho. Imediatamente ficou curada. Naquele instante, o soldado transtornado com o que tinha feito e acontecido. Imediatamente, reconheceu que Jesus era mesmo filho de Deus. Observem, que a cura da cegueira de Longuinho. Não foi somente física. Pois naquele exato momento. A coisa estava tão tensa. Que até o próprio Pedro. Havia negado Jesus. Mas Longuinho. Indo contra tudo aquilo que acreditava. Reconheceu que Jesus era mesmo filho de Deus. Verdadeiramente este homem é mesmo filho de Deus. Estas. Foram as palavras ditas por aquele soldado que perfurou o peito de Jesus com a sua lança. Agora. O perseguidor. Estava prestes a se tornar perseguido. Segundo a história nos conta. Depois do ocorrido. Longuinho mais que depressa abandonou o exército romano. Se converteu ao cristianismo. E tornou-se um monge. Vivendo na região de Cesareia. Na Capadócia. Atual Turquia. Local. Onde plantou a semente do cristianismo. E por meio das palavras do seu testemunho. Conseguiu converter muitas pessoas. Porém. Não demorou. E logo ele foi descoberto e denunciado ao governante Pôncio Pilatos. O ex-soldado Longuinho então foi preso. E acusado de desertor. Ou seja. Desertor é o soldado que abandona as suas funções. E até hoje em dia. A punição para isso geralmente é a morte. Agora. Restavam apenas duas escolhas para Longuinho. A primeira. E aparentemente a mais fácil. Seria esquecer todo o ocorrido e voltar para o exército como se nada tivesse acontecido. Ou a segunda. Que seria permanecer firme em sua nova fé. Mas ser morto por deserção. Por abandonar os serviços militares. E tamanha foi a revelação de Longuinho diante da cruz de Cristo. Que ele escolheu a segunda opção. Pagando com sua vida. E entre as muitas torturas sofridas. Longuinho teve os dentes arrancados. A língua cortada. Mas permaneceu firme. E vendo que nada faria o ex-soldado desistir de sua nova fé. Ele foi assassinado. Sendo martirizado por decapitação. Como se tornou um mártir. Dando a vida por testemunho de Jesus Cristo. São Longuinho é considerado santo. No entanto. O processo formal da santificação de São Longuinho. Começou e não terminou. E os papéis. Foram se perdendo ao longo dos séculos. Quase mil anos depois. No ano de 999. O Papa Silvestre II. Pediu a intercessão do próprio São Longuinho. Para que se o ajudasse a encontrar os documentos perdidos. Ele daria continuidade ao processo de canonização do mesmo. E aconteceu. Que pouco tempo depois. Os documentos perdidos misteriosamente foram aparecendo. E São Longuinho. Finalmente pôde ser canonizado. Assim. Tornando-se santo conforme as regras da igreja. Segundo a história conta. Longuinho era um homem de baixa estatura. E quando estava no exército romano. Ou seja. Por ser mais baixinho em relação aos outros soldados. Ele tinha mais agilidade em acessar os ambientes de difícil excesso. Ambientes pequenos ou apertados. E por isso. Sempre era quem encontrava os objetos perdidos. E esta fama do soldado que encontrava os objetos perdidos. Passou para a tradição popular. E São Longuinho. Ficou conhecido como o santo que ajuda a encontrar objetos perdidos. Há também uma história que conta. Que São Longuinho tinha problema em uma das pernas. Por isso. Ficava contente quando via alguém pulando. Coisa que ele não conseguia fazer com facilidade por conta do problema na perna. Aqui no Brasil. Há até um costume popular de se pedir a ajuda de São Longuinho para encontrar objetos perdidos. E quando a pessoa encontra. Dá três pulinhos em agradecimento. Seu dia. No Brasil e Espanha. É comemorado em 15 de março. No leste europeu. Em 16 de outubro. Existe até uma relíquia numa igreja na cidade de Viena. Na Áustria. Que muitos acreditam ser a lança de São Longuinho. A lança que perfurou o sagrado coração de Jesus e dele fez sair sangue e água. Obrigado por assistir. Fiquem todos com Deus. Para finalizar deixamos vocês com oração do santo. Ó glorioso São Longuinho, a vós, suplicamos cheios de confiança em vossa intercessão. Sentimos-nos atraídos a vós por uma especial devoção. E sabemos que as nossas súplicas serão ouvidas por Deus nosso Senhor. Se vós, tão amado por ele, nos fizer representar vossa caridade. Reflexo admirável, inclina-se a socorrer toda a miséria. A consolar todo o sofrimento. A suprir toda a necessidade. Em proveito de nossas almas. E assegurar cada vez mais nossa eterna salvação. Com a prática de boas obras e a imitação de vossas virtudes. Amém. Amém. Amém.